Olha só gente, assaltante na cidade de Demeval Lobão Vem que assim rapaz, são quantos quilômetros daqui para Demeval Lobão seu Ed? Contra para o interior, vai por lá é? É né? Acho que no máximo uns 30 quilômetros Rapaz aqui, na vizinha cidade aqui Antes de Demeval Lobão tem lagoa ou não? Já é Demeval Lobão logo né? Tem lagoa dentro do mato Assaltante na cidade de Demeval Lobão é preso Com arma de fogo e celulares roubados Minha querida cidade de Demeval Lobão, rapaz Quantas vezes eu não fui aí no sítio do ex-prefeito, meu amigo Júnior Carvalho Quantas vezes eu não fui jogar bola naquele estádio ali Quantas vezes a gente não se reuniu com os colaboradores ali da prefeitura daquela cidade Para uma tarde legal Mas infelizmente gente, as pequenas cidades hoje Elas sofrem muito com esse tipo de ocorrência A bandidagem vem crescendo, a bandidagem vem evoluindo E infelizmente a gente tem que mostrar aí esse tipo de ocorrência É de coração partido Eu gosto muito aí da cidade de Demeval Lobão Mas tem gente aí que tem aí as vezes a sua fonte de renda Tem aí a sua moradia, tem a sua família Mas na maioria das vezes a população Nem imagina que a fonte de renda dessa pessoa Além daquela fonte ali de renda que ela tem para dizer que é uma pessoa boa Ela vai pelo outro lado ali para poder fazer o que é errado Na tela aqui do Rota do Dia, meu amigo Rafael, dispara para geral Vai Rafinha Policiais militares da 2ª Companhia do 17º Batalhão Prenderam um jovem, 18 anos de idade Completou agora No município lá de Demeval Lobão, sabe? Aqui próximo a Terezinha, ao sul Ele estava na companhia de um outro compás Não se sabe menor ou não Realizando assaltos A polícia foi informada Olha, eles estavam em Demeval com sentido a Lagoa do Piauí Próximo, outro município Aí a polícia ficou de protidão Na hora que eles passarem por Demeval Nós vamos, ó, agarrá-los No momento em que a motocicleta foi avistada O rapaz que estava pilotando o veículo Conseguiu fugir Mas o garupa, não Ele acabou sendo preso Com uma arma de fogo E vários celulares Detalhe, pastor Está voltando de férias Né? Trinta dias Eles não são de lá, não Aqui, ó Dagmamasa Zona sul Isso quer dizer, pastor Que saindo daqui Pegando o BR-343 Para realizarem assaltos Questão de horas Para esse rapaz Piloto da motocicleta Ser preso também Não se sabe Se tem restrição de roubo ou não O importante Uma arma de fogo Retirada de circulação E os celulares roubados Recuperados A gente recebeu informes De dois elementos Uma moto preta Realizando assaltos Nos bairros de Demeval E depois eles partiram Para a Lagoa Pela BR E voltaram pela vicinal E populares informaram E a viatura de Lagoa Também já estava ciente A gente decidiu aguardar Na vicinal Estava a caminho E aí foi quando A gente deparou com eles De frente E aí eles Eles fizeram a manobra O piloto fez a manobra E conseguiu fugir Mas conseguimos capturar Só o garupa Com a arma E os celulares A gente está encaminhando O garupa E ver se a gente vai Se ele reconhece E se ele vai dizer Quem é o piloto O parceiro dele Os celulares São produtos de roubo Comandante? Produtos de roubo As quatro vítimas Já estão a caminho Aqui para reconhecer E ser devolvido O telefone Para as pessoas O suspeito que foi preso Ele é de Lagoa Ele é de Demeval O senhor conheceu? Ele é da zona sul De Terezinha Bairro da Aguimamaz Sai daqui Para aprontar por lá? Isso Na área rural E ainda assim Pegando a BR Às vezes sem habilitação Motocicleta Não sabe se tem restrição Não é desafiando Até a PRF também Positivo Porque a gente não sabe Para proceder da moto Já que eles conseguiram fugir E ele informou Que foram pela BR E iriam voltar pela vicinal Justamente pensando que A gente não vai encontrar Não vai ter a ideia De ir pela vicinal E ir aguardar na BR A gente logrou isso Porque a gente foi pela vicinal No caso A gente acompanha aqui As vítimas chegando Lá de Demeval Lobão Vários celulares A gente tem as imagens Do rapaz chegando aqui Do acusado Com uma arma Calibre 32 Certo E está aí As vítimas Até crianças de colo Todas as vítimas Daquela dupla O homem Da motocicleta Que estava pilotando o veículo Conseguiu fugir Mas Novamente A gente faz Aqui o registro Que o garoto Acabou sendo preso Um jovem Dezoito anos De idade Ele Que É do bairro Dagmamasa Na zona sul De Terezinha Terezinha Tchau 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 Obrigado.